Você conhece a melhor consultoria de apostas do Brasil? Siga a guia das apostas e veja que com responsabilidade é possível ser muito lucrativo nas apostas esportivas. Vamos lá galera, chegou a nossa vez aqui no Extracampo, o canal que apura ação, informação e credibilidade. Aqui na sala de imprensa da Arena Fontenovo, o técnico Rogério Senne falou sobre esse triunfo de 1x0 sobre o Internacional pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. Um resultado importante para o Bahia, que avançou na tabela, avançou aos 31 pontos e está aí firme, ganhou confiança nessa briga contra o rebaixamento. O treinador tricolor valorizou a atuação da sua equipe e também destacou a atuação do Everaldo. Camisa 9 do Bahia não fez gol, mas para ele o jogador foi o melhor dentro de campo. Vamos dar uma olhada no que o comandante tricolor falou, mas antes eu peço a você que curta o nosso vídeo, compartilhe com os amigos, ative o sininho, vamos juntos fazer o Extracampo cada vez mais forte. Fala Rogério! Primeiro, eu acho que ele fez um jogo melhor hoje do que no último. A diferença é que, logicamente, o gol é muito importante e a gente nunca vai... Três gols ainda num jogo e uma assistência, né? Mas a parte, como um todo, do jogo que ele produziu para o time, para os outros jogadores, hoje foi o melhor jogo que eu vi dele nos últimos tempos aqui. Eu acho que ele participou durante os 90 minutos, criou, abriu espaço, deu uma assistência fantástica para o Biel fazer o gol, que ele escapou um pouquinho do domínio. Então a gente fica muito feliz com a participação dele. Eu acho que a responsabilidade da recuperação dele está nele mesmo. Não acreditar, a gente passa confiança, mas ele é um jogador que tem gol, como foi no último jogo. E eu acho que também a aproximação hoje de Biel um pouco mais por dentro, de Cauli um pouco mais por dentro, fazem com que ele tenha mais parceria de jogo combinado. E eu acho que se destaca um pouco mais a qualidade dele. Então fez um... Apesar de não fazer gols, para mim, no todo, ele foi mais importante hoje como participação, do que no último jogo. No último jogo ele fez os gols e uma assistência. O que ele tocou, ele fez gol. Hoje não. Hoje o que ele tocou, produziu. Fez com que todos produzissem mais. Então, para mim, foi hoje até... Acho que o melhor jogador em campo nosso hoje. O comandante Tricolor também falou sobre a questão do Vitor Jacaré, que foi cortado da lista de relacionados desse jogo contra o Inter. O motivo, todo mundo já sabe, foi aquela festa que ele estava na última segunda-feira. O treinador preferiu não entrar em detalhes. E, segundo ele, foi mais por opção mesmo o fato do Jacaré não ter sido listado. Dá uma olhada no que o Rogério falou. Bom, eu falei já antes do jogo, me foi feita a pergunta pela emissora que tem o direito de transmissão. Se fala sobre ele sair, alguma coisa assim. Isso é uma questão da administração. Não tem a ver com a não relação dele para o jogo. Nós somos em 32 jogadores. Nove ficam fora a cada vez. E a gente corta o coração deixar muitos fora, não só o Jacaré. Então, hoje foi uma opção. Não tem nada de afastamento. Não tem absolutamente nada disso que se cogita, se fala. Vai treinar normal e nós vamos fazer uma nova relação para a próxima semana. Eu observo muito a semana de treinos, como cada um se comporta dentro da posição que tem que jogar. Mas uma coisa não tem correlação com a outra. Foi uma opção. Assim como o Marcos Vitor ficou fora. Assim como o David Duarte ficou fora. Assim como o Rian e o André estavam fora e estavam aqui hoje. Assim como o Diego Rosa, que a gente gostaria de trazer. Não consegue. Tem muito jogador. Então, a gente não consegue. Vai ter que... Infelizmente, você deixa alguns países tristes, né? Mas todos os profissionais trabalhando. Ele foi lá no CT, trabalhou hoje pela manhã, treinamento, tudo. Não há nenhuma conotação com o fato acontecido. Isso é uma coisa administrativa. Agora, a próxima partida do Bahia será contra o Fortaleza. Aqui mesmo, na Arena Fonte Nova, no próximo sábado, o treinador fez uma projeção desse duelo. Bom, eu, do time que eu trabalhei, acho que só o Tinga praticamente está lá, né? Então, o que a gente tem é um respeito muito grande. Um clube que foi importante na minha história. Eu também acho que tenho coisas positivas que foi deixado lá. E é um enfrentamento aí de tricolores. Talvez seja hoje o maior clássico do Nordeste, talvez seja, né? E sempre com respeito. Mas eu não consigo... Eu não tenho mais... O time que eu criei, ele já se transformou. Hoje é o Voivoda que toca Fortaleza. E nós vamos estudar bastante Fortaleza hoje à noite ainda, essa madrugada. E amanhã, para a gente colocar em prática, até as três e meia da tarde, no horário do treino, características de jogo que tem o Fortaleza para a gente inserir no nosso jogo. E aí, dá um toque final na sexta-feira. Nós vamos concentrar um pouquinho mais cedo na sexta para poder descansar os jogadores. Não vamos apresentar só na hora do almoço, vamos descansar mais cedo, porque o intervalo é muito curto, né? E nós precisamos de todo mundo que tenha foco, principalmente no Bahia. O foco tem que estar direcionado para o Bahia, não para si mesmo. E aí nós vamos tentar bater uma equipe difícil. Eu não vi o Fortaleza jogar hoje, porque foi no mesmo horário do nosso jogo. A gente já conhece um pouco, eu já vi e fiz um resumo. Os meninos da análise de desempenho já me entregaram um resumo sobre Fortaleza. E nós vamos tentar, dentro das características de jogo, competir contra uma equipe que chegou à final da Sul-Americana por ser muito bem treinada e altamente competitiva. Tá aí, galera, um resumo do que o Rogério Ceni falou hoje. O Bahia tem esse desafio contra o Leão do Pissi na Arena Fonte Nova. E aí, pessoal, o que vocês acharam dessas palavras do Rogério Ceni? Concorda com a análise dele? E aí, será que dá para emendar mais um triunfo contra o Fortaleza? Deixe a sua opinião, deixe seu comentário, participe, faça parte do debate aqui no Extracamp. Aquele abraço, pessoal, e até o próximo vídeo.